Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. E hoje estamos aqui com mais um episódio de batalhas bizarras. De um lado, Hal Rossi, o mercenário imperador. Do outro lado, Gidomista, um membro poderoso da parte 1. Esses dois usuários de stand possuem habilidades bem semelhantes, pois os dois empunham armas de fogo. O stand de Hal Rossi é a Imperor. Esse stand literalmente toma a forma de um revólver, onde Hal Rossi consegue o invocar diretamente em sua mão. A habilidade mais poderosa da Imperor é poder controlar livremente a trajetória de suas balas, já que elas também fazem parte do seu stand. Por causa disso, a arma possui munição infinita, e Hal Rossi não precisa perder tempo para recarregá-la. Enquanto o stand de Mistah é o Sex Pistols, seis pequenas criaturas que conseguem guiar as balas que Mistah atira com o seu revólver. Todos eles têm personalidades diferentes conseguindo conversar com o Mistah, mas mesmo cada um pensando por si sozinho, com uma personalidade diferente, todos compartilham de um mesmo objetivo, ajudar e proteger Mistah. As habilidades deles é literalmente montar nas balas que Mistah dispara, fazendo com que um disparo seja ricocheteado para outros lugares, chutando violentamente as balas para mudar o seu caminho sem perder a potência do tiro. Sendo assim, ele também pode meio que redirecionar as balas, semelhante a Imperor do Hal Rossi. E Mistah normalmente não recarrega sua própria arma, mas faz com que o Sex Pistols recarregue para ele. Mas agora colocando os dois no mesmo local, sabendo que são inimigos, e estão ali para se enfrentarem, com certeza a trocação de tiro iria começar rapidamente. E os dois provavelmente no primeiro minuto seriam baleados. E neste momento a personalidade dos usuários iria atrapalhar. Enquanto o Mistah em suas batalhas sempre termina gravemente ferido, e mesmo assim não se importando tanto ele continua lutando, o Hal Rossi prefere ser um ajudante, nunca lutando frente a frente contra outros. Sempre tendo um parceiro para finalizar os seus inimigos mais facilmente, vamos dizer assim, ele provavelmente quando entendesse a habilidade do Mistah iria ficar com medo de continuar nessa batalha. Os dois possuem um redirecionamento de balas, então se esconder atrás de algo não seria tão eficaz. A questão é que a força que a Sex Pistols coloca em suas balas são mais poderosas do que a do Imperor, pois quando o Imperor atira e vai ficando cada vez mais distante, ela vai perdendo a potência. Enquanto algum dos pequeninos da Sex Pistols pode sentar em cima das balas, e quando elas estiverem quase perdendo a potência, eles dão mais um chutinho nela para ela continuar fortemente com o impulso. Outra coisa é que o Mistah poderia deixar algum da Sex Pistols para proteger ele, quando a bala de Hal Rossi se aproxima, algum deles poderia ricochetear a bala dele para longe. Apesar que o Hal Rossi tem uma grande precisão, conseguindo desviar de coisas minúsculas para acertar seus alvos. Mas como eu disse, isso depende muito das circunstâncias. Seria difícil para ele desviar de todos os seis, até acertar o Mistah, e ele teria que estar muito confiante em suas habilidades. Pois todas as vezes que nós vimos o Hal Rossi em ação, ele sempre estava com alguém, e quando estava sozinho ele tremia de medo. Isso acaba fazendo com que a sua precisão acabe um pouco. Mas concluindo essa batalha, eu daria vitória para o Mistah, pois mesmo ele não tendo a munição infinita como o Hal Rossi, o poder de fogo do Sex Pistols é maior e mais preciso. E além de que o Mistah não se importaria de ser baleado para eliminar completamente o Hal Rossi, e eu imagino muito depois de perceber que estava sozinho, o Hal Rossi iria tentar fugir, faz parte da personalidade dele. Se ele perceber algo perigoso, ele certamente usaria a habilidade secreta de Josephi, que é usar suas pernas e correr para bem longe. Mas então é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dois personagens semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes. Lembrando que esse vídeo faz parte da minha opinião, eu acho que assim aconteceria. Para você pode ser algo totalmente ao contrário. Então comenta aí o que você acha, se eu estou certo ou se eu estou errado em alguma parte. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu like que me ajuda demais. Se possível, acesse a loja do canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!